Vamos seguir aqui, depois tem mais foto pra gente. Está solto um estudante de biologia, preso ontem em flagrante por crime ambiental lá em Valparaíso. É isso, foi preso ontem, já foi soltinho. Depois de uma denúncia anônima, gente, agentes da Secretaria do Meio Ambiente e da Polícia Civil de Goiás foram até um apartamento de Valparaíso, onde encontraram e apreenderam cobras de diversas espécies criadas ilegalmente. E também ratos, os bichinhos, pra quê? Pra alimentar as cobras. O estudante de 22 anos foi preso em flagrante, levado pra delegacia, mas como se trata aí de um crime de menor potencial ofensivo, ele assinou um termo e foi liberado. Só falta, né, chegar aí o segundo capítulo, né, a segunda temporada de A Cobra. A gente viveu isso o ano passado, né, com a Naja, vocês lembram?